Olá, seja bem-vindo ao Jornal Panorama. Aqui você acompanha o que acontece na Assembleia Legislativa. Veja nesta edição. BR-101, deputados definem ações para garantir a duplicação da rodovia. Eles também querem responsabilização pelo descumprimento de contrato por parte da concessionária. Plenário aprova parcelamento de multas aplicadas pelo IDAF. Comissão de Infraestrutura vai promover debate sobre retorno do aquaviário. Na primeira sessão ordinária da semana, o Plenário aprovou mudanças no Refis, o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais com o Espírito Santo. A repórter Luciana Vernesbach tem as informações. Vanderlei, na sessão desta segunda-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do Governo do Estado que permite o parcelamento de multas aplicadas pelo IDAF, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. A matéria altera a lei que institui o Refis e permite o parcelamento de multas aplicadas pelo Instituto até o dia 31 de dezembro de 2016. A sessão também foi marcada por pronunciamentos sobre o acidente de trânsito na BR-101 na altura de Mimoso do Sul, na tarde deste domingo. A tragédia deixou 11 mortos, sendo um motorista e 10 integrantes de um grupo de dança folclórico de Domingos Martins. A maioria dos deputados cobrou soluções da ECO-101, a concessionária responsável pela via. Quantas vezes nós já se posicionamos aqui, anunciamos que isso pode acontecer, com um contrato de uma concessionária assinada há praticamente 4 anos, para duplicar a BR-101 e até hoje nenhum quilômetro, absolutamente nenhum quilômetro foi duplicado. Então, assim, uma inoperância, uma inércia do governo federal, através das suas agências fiscalizadoras, como a NTT, como o DENIT, que são responsáveis também por esses crimes, porque se não tem o cumprimento de um contrato, deve ter um cancelamento do mesmo. É um caldo de irresponsabilidade. Começa a empresa, que é concessionária e não cuida do que deveria cuidar, das empresas de transporte de granito, e mesmo as empresas de granito, propriamente dito, que não cumprem as normas de transporte, de ter um transporte seguro, bem feito, dentro daquilo que a legislação diz que deve ser, e a impudência dos próprios motoristas. Então, assim, é uma miríade de fatores que nos levam à situação como essa. Agora, a fiscalização, porque isso, do jeito que aconteceu em uma rodovia federal, ela pode ocorrer em uma rodovia estadual, como eu falei ali. Há uma quantidade imensa de caminhões de granito que estão vindo da região noroeste, passando por São Roque do Canaã, Santa Tereza, Santa Maria, para fugir da fiscalização. E em rodovias que não têm a menor condição de ter esse tipo de transporte. São rodovias que sequer têm acostamento. Rodovias com muita curva, muita serra, enfim. Então, assim, a gente tem que estar disposto a fiscalizar e cobrar de todo mundo. E uma das providências que nós solicitamos hoje é uma intervenção federal. Nós temos no nosso estado uma sessão judiciária da Justiça Federal. Juízes da Justiça Federal que têm prestado relevante serviço ao Brasil, é só observar aí a operação Lava Jato e a atuação do juiz Sérgio Moro. Mas nós temos aqui instalado o nosso estado que a Justiça Federal possa exigir da ECO-101 um cumprimento contratual. Quem dirá que um juiz da Justiça Federal possa até analisar a prisão dos responsáveis por essa concessionária porque eles estão assassinando aqueles que passam pela BR-101. Isso não é um discurso de blá, blá, blá. Isso é uma realidade. Sabemos do que acontece. E a Assembleia Legislativa tem o papel de cobrar, de falar, de se posicionar, de exigir o posicionamento tanto da bancada federal, dos deputados federais, senadores, como da própria Justiça, que é o que nós fizemos aqui hoje. E os parlamentares encerraram a sessão ordinária cedo para uma reunião na presidência da Casa. Eles definiram ações em relação ao descumprimento do contrato de duplicação da BR-101. Veja na reportagem de Edu Copernic. Os deputados se reuniram logo após a sessão ordinária desta segunda-feira. Dezoito parlamentares discutiram quais as ações que a Assembleia Legislativa tomará em relação ao contrato de concessão da Eco-101, responsável pela BR-101. No fim de semana, um acidente matou 11 pessoas na rodovia, que já deveria ter passado por obras. O presidente da Assembleia, deputado Eric Musso, disse que várias ações já foram definidas. A procuradoria da nossa casa e a mesa diretora vai entrar, junto com todos os colegas deputados e deputadas, os 30 parlamentares, entraram com a representação no Ministério Público Federal do que tange a questão da suspensão da cobrança do pedágio. Nós vamos agora deliberar que na quarta-feira, no horário regimental da nossa sessão, a gente, então, faça a sessão não ordinária, uma sessão especial. Nós vamos convidar os prefeitos da rodovia que margeiam essa BR-101. Nós vamos convidar todos, vamos convidar aqui o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, enfim, Polícia Rodoviária Federal, todos os entes envolvidos nisso para essa sessão de quarta-feira. Esse é o segundo ponto de deliberação. E na segunda-feira que vem, isso também é uma deliberação que foi colocada aqui no Colégio Lida e todos os deputados, nós vamos fazer uma audiência pública, em local ainda se definir, para que a gente possa tratar na base, de fato, chamando toda a sociedade civil organizada e, a partir daí, então, ingressar com uma ação civil pública. Então, são quatro medidas adotadas para que a gente possa também colocar a Assembleia brigando por essa duplicação que tanto aflinge e que a população do Espírito Santo tanto está esperando. Além disso, já foi instalada a Frente Parlamentar da Eco-101. O deputado da Vitória vai presidir essa comissão, uma comissão que foi assinada por diversos parlamentares. O deputado Denivaldo dos Anjos será o relator e nós temos a certeza absoluta de que será de grande importância para a Assembleia, sobretudo, para a população capixabe, essa frente funcionando, ativa, com deputados atuantes que percorrerão o Espírito Santo, ouvindo as pessoas e tomando as medidas necessárias para que essa duplicação possa sair. Comissão de Infraestrutura quer ampliar debate sobre o retorno do aquaviário como forma de transporte coletivo na Grande Vitória. O retorno do sistema aquaviário vai estar na pauta da próxima reunião da Comissão de Infraestrutura. O colegiado decidiu estudar o modelo implementado em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Nós teremos aqui a oportunidade de ouvir a experiência lá de Porto Alegre. Será dia 18, nós faremos uma sessão extraordinária que começará não às 10 e sim às 9 horas da manhã e nós, nessa audiência, tentaremos extrair essa experiência lá de Porto Alegre. É lógico que um conceito totalmente diferente, inclusive a distância percorrida pelo transporte aquaviário de passageiros lá em Porto Alegre é totalmente diferente aqui da região metropolitana da Grande Vitória, mas nada que nós possamos extrair essa experiência e, ao mesmo tempo, adequá-la aqui. Já o colegiado de educação elaborou indicação ao governo do Estado com sugestões para reestruturar a EJA, modalidade de ensino voltado para jovens e adultos. Quem fala sobre a iniciativa é o presidente da comissão, o deputado Rodrigo Coelho. Nós validamos algumas políticas, algumas ações implementadas pela SEDU, como a modalidade semipresencial, por exemplo, validamos a oferta em CEJA, NEJA, mas nós indicamos a necessidade de você ter uma oferta completa no que diz respeito à educação de jovens e adultos na modalidade presencial, então a oferta ser múltipla é uma primeira indicação. Outra questão é o mapeamento da demanda junto com os municípios do Estado do Espírito Santo, porque como nós temos nos sistemas autônomos, que é sistema municipal, sistema estadual, e tem uma prerrogativa de que um trate de uma etapa do ensino, o outro da outra etapa do ensino, isso está muito bem resolvido na educação nas idades regulares, quem está na correta idade séria. Mas para efeito de educação de jovens e adultos, a gente ainda tem desencontros e descompassos, então nós indicamos que fosse feita uma articulação para apuração da demanda e a partir daí uma rearticulação da oferta. São os pontos principais de encaminhamento, nós tratamos também de educação para jovens e adultos no sistema socioeducativo, no sistema prisional, a inclusão desses na rede de educação de jovens e adultos fora das unidades de internação e unidades prisionais, mas na base seria as modalidades de oferta e a articulação da demanda para a gente entender para que população nós realmente ainda devemos ofertar essa etapa, essa modalidade de ensino. Também voltada para o ensino, indicação do deputado Sandro Locutor, propõe ao executivo construção de creche no município de Muniz Freire, região sul do estado. Nós estivemos reunido recentemente com o governador Paulo Artunga e eu e o prefeito do município, doutor Carlinhos, lá infelizmente nós temos uma creche com um problema muito grave, ela se encontra em um terreno onde o barranco que fica localizado logo acima sofreu uma fissura em virtude do tempo, das chuvas e tudo mais e a creche encontra-se interditada pela defesa civil. A gente não tem previsão se a gente terá condição de reaproveitar essa creche já construída, portanto isso nasceu de uma solicitação do prefeito doutor Carlinhos, lá de Muniz Freire, que eu levei até o governador Paulo Artunga, pois se trata de uma questão emergencial. As crianças lá de Muniz Freire carecem dessa creche, as famílias lá de Muniz Freire precisam dessa creche funcionando e está funcionando de forma improvisada em outro espaço. Nós tivemos uma boa aceitação da demanda junto ao governador e os dobramentos agora serão discutir com a Secretaria de Educação, que tem recursos específicos para ajudar os municípios em relação a esse pleito e certamente esperamos ter a nossa indicação atendida. As escrituras públicas ou os contratos particulares de compra e venda de imóveis, assim como os contratos de financiamento imobiliário, deverão identificar o intermediário da negociação. Além do nome do corretor, os documentos também devem registrar o número de inscrição do profissional no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. A proposta consta de projeto de lei em tramitação na Casa, de autoria do deputado Esmael Almeida. Muitas pessoas que às vezes querem realizar o sonho dele, da casa própria, do seu apartamento, e têm tido uma série de problemas, uma série de problemas às vezes com documentação, problemas diversos com relação à aquisição do imóvel. Então o que nós estamos colocando nesse projeto é que o corretor de imóveis, aquela pessoa que está preparada, qualificada, fez o curso, que realiza essa intermediação imobiliária, ele seja realmente, de fato, de direito responsável, ele se identifique nessa transação imobiliária. Assim como eu, por exemplo, colegas, engenheiro, médico, quando faz um exame ou mesmo constrói um edifício responsável, ele assina como responsável. Então nós queremos nesse projeto que o corretor realmente assine, seja o responsável por um período, caso venha a dar algum problema naquele imóvel futuro, ele é responsável pela intermediação imobiliária, aquela transação imobiliária que ele fez. Esta edição do Jornal Panorama fica por aqui, mas amanhã a gente volta com mais notícias da Assembleia Legislativa para você. Obrigado pela sua companhia e continue ligado na programação da TV Alice, seu canal cidadão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho